Projeto explosivo carregado. 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 Então, foco nesta posição. Projétil explosivo carregado. Nos acharam! Acertaram o tanque de combustível! Estamos perdendo o combustível! Projetil explosivo. Projetil explosivo. A esteira está danificada. O inimigo nos tem na mira. Salvo travado. O inimigo nos tem destruído. Obviste a teclados. Só temos uma equilíbrio, Marcos! Mark, mais uma vitória! A CIDADE NO BRASIL